Fala galera, aqui quem fala é Filipão, tô aqui em Salvador, vim gravar a nova coreografia do Sarra Bumbum no canal da Fit Dance. Brocamos tudo, vagabundo! Você vai curtir, se inscreve no canal e Fit Dance neles! Ô Felipe, não era isso que eu tava pensando com a música não, véi? Vai botar a banda pra tocar não, é? Vagabundo, cadê você, rapaz? Ela gosta de provocar na frente do paredão, o negócio dela é chamar a atenção Ela gosta de provocar na frente do paredão, o negócio dela é chamar a atenção Mas ela tomou todas, todas chata, meladinha, e olha como bate o bumbum dessa novinha E ela tomou toda, toda, toda meladinha, e olha como bate o rabetão dessa novinha Sarra Bumbum no paredão Sarra Bumbum no paredão Vai, 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 a pegada é essa aí, viu? Sarra Bumbum no paredão Sarra Bumbum no paredão É o sonho mais gostoso do Brasil, maninha Sarra Bumbum no paredão Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar a atenção Ela gosta de provocar na frente do paredão O negócio dela é chamar a atenção Mas ela tomou todas e já tá meladinha Olha como bate o bumbum dessa novinha E ela tomou todas e já tá meladinha E olha como bate o rabetão dessa novinha Sarra bumbum no paredão Eita vagabundo, estoura aí meu pai Sarra bumbum no paredão Sucesso novo do Filipão Sarra bumbum no paredão Vai, 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 vai Sarra bumbum no paredão Sarra bumbum no paredão Vai Mas que o swing é esse, hein É Filipão Estourou de novo, porra sacana E aí E aí E aí Obrigado.